Olha aí gurizada, agora a gente tá no Discovery Green Park, aquilo ali ó, pra vocês saberem, ó, é o famoso caminhão de sorvete, que é muito legal, que ele para nas vizinhanças, nos parques e as crianças vêm tomar sorvete, e nos filmes de terror também acontecem coisas ruins, né, o cara vai ali pra pegar as crianças, o pior é que teve uma história verdadeira, o que aconteceu lá tem outra, ó. Então aqui é o Discovery Green, é no meio de Downtown Houston, muito bonito, aqui, e fica na frente do Centro de Convenções, é, como é que era o nome mesmo, era George Brown Convention Center, que a gente vai vir daqui a pouco, se não me engano, mas é bem legal, olha as carruagens lá, ó, que nem tem em Nova York, tá vendo? E a gente vai dar um passeio aqui, então, pra vocês assistirem mais, que é bem legal, as crianças brincando, gramado, bem legal, cara, bem família, tem o parque dos cachorrinhos ali, ó, os cachorrinhos brincando ali, olha lá, Confesso que tem um cheiro forte, de cachorro, né, de o que eles fazem, mas é legal, olha, pra quem tem cachorro, eu não tenho, olha aí, ó, o caminhão de sorvete, pra vocês verem, Olha só que legal, é que os caras pegam os sorvete, ó, as crianças vêm aqui, o tiozinho tá ali dentro, ó, tem um Frozen, alguma coisa aqui, um monte de abelha em volta, Olha, me passou uma picada agora, ah, e tá lá, ó, Centro de Conversões, ó, é, George, é, tava certo, George Brown, muito bonita a arquitetura, vou passar ali pra vocês verem, Muito legal aqui, cara, bonito, tem restaurantes também, tem um café, né, que é um restaurante, na verdade, tem uns plátanos aqui, Quem gosta, parece aquelas árvores subindo a Serra Gaúcha, ó, mas num calor, aqui tá quente, caramba, cara, tem uns caras fazendo calhaque ali, ó, Vamos ali ver, passeando, passeando, ah, aqui tem aqueles veleirinhos, ó, com controle, olha que legal, ó, Olha que legal, ó, olha que legal, é, porque aqui tem um vento mesmo, olha lá, aquele lá, Nossa, olha, vou andando contra o vento, ó, tão vendo? Que legal, cara, Olha, os kaiaks, muito massa, demais, olha como é que é, tem um cervo ali, ó, Controla a vela e o leme, e aí vai pra um lado e pro outro, olha lá, ele acabou de lançar ali, ó, o capitão, E as crianças tem ali o controle, olha, Então a ventania eu cheguei aqui fechou cara eu trago a tormenta né eu tava no Brasil quando tentei voar pra Houston deu Harvey quando eu cheguei em Houston tentei voar pra Georgia e Florida deu Irma que é o Irma né então você já sabe olha aí que massa bem legal um pouco os carros que a gente vê na rua aí essa é a BMW que era um protótipo e virou um carro de verdade ela é muito bonita mesmo cara eu não me lembro o número dela né porque a propósito eu odeio carro que tem nome dado por número mas essa é a BMW super esportiva híbrida mas você quase não entra dentro e para quem gosta de off-road né o Rubicon que é o Wrangler preparadão nossa ela é muito bonita tem uns esse corte lateral dela aqui cara demais olha só show né baita carro vamos ir no Convention Center agora mas esses são os carros que a gente vê no dia a dia dependendo da zona a gente vê também Ferrari é muito legal cara é mais ou menos a vibe aqui de morar nos estados unidos em Houston na Califórnia então nossa mais ainda sabe olha chegamos para vocês verem Avenida de las Américas que a llama espanhol também no la calle Walker si por supuesto e e aqui é o centro de convenção muito bonito galera galera tá ali as obras de arte mas para você saber olha o tamanho cara uma quadra toda olha só e tem eventos opções caramba de coisa e o que mais né para vocês terem uma ideia a gente tá no meião aí obras de arte e tal é bem legal quando tem eventos quando tem coisas eles sempre fazem aqui porque o troço é é de gigantesco e quando quando digamos assim não tem um evento específico só que tem atividades diárias tem um monte lojas e restaurantes é muito legal arte né tem galerias de arte é muito legal cara acho demais um deck seco um deck seco um deck molhado e obras de arte assim no meio da rua que eles trazem sempre aqui tem muitas exposições de artes né então pessoal interagindo e tal é legal cara isso aqui com as coisas né e tal a rua lá com os coisinhas estão vendo e é isso aí gurizada acompanha aí a gente sempre tem canal tem sempre vídeos novos no canal na gringa br no youtube sigam lá cliquem no sininho para receber notificação peçam o que vocês querem ver nos vídeos perguntem coisas me xinguem e é isso aí um beijo eu consegui pegar isso aqui mais à noite fica muito bonito olha que legal eu confesso que essa obra de arte lembra muito um exoesqueleto ou um esqueleto um fóssil de trilobita mas é não sei se é isso que eles queriam fazer aí não acho que é muito bonito é e aqui ó que legal massa né e aí encerramos aqui no discovery green george brown convention center e é isso o beijo